Não faz essa cara de quem tá apaixonada, eu me entrego pra você Em dê aquele beijo que me arrependeiro, que me faz enlouquecer Eu gosto de esse corpo que me deixa... Pessoal, aqui é assim ó, se não for pra combinar, se não for pra combinar, ela nem vai viajar A malinha tem que ir combinando Power Ranger azul É medianoche E esta noite Pessoal, aqui é assim ó, se não for pra combinar, ela nem vai viajar